O sonho acabou Um tiro no peito E pra sempre calou mais um Inocente Que mundo é esse Que o mal sempre vence E ninguém percebeu Que o vilão tomou conta Eu não me iludo Com nenhum falso mito E não acredito Que um dia isso mude São tiros e bombas Nessa nação De pilantra sem honra E sem compaixão Não nos basta ser livres Nós queremos um mito Mas ninguém percebeu Que o vilão tomou conta Que o herói já morreu São tiros e bombas Nessa nação De pilantra sem honra E sem compaixão Não nos basta ser livres Nós queremos um mito Mas ninguém percebeu Mas ninguém percebeu Que o vilão tomou conta Que o vilão tomou conta Que o herói já morreu Que o herói já morreu São tiros e bombas Nessa nação Nessa nação De pilantra sem honra E sem compaixão De pilantra sem honra E o redor é chão por mim